Ah, e aí, tudo bem? Beleza? Ah, desculpa, não tinha visto isso aí não. Então, eu esqueci que hoje a gente ia lançar a tradução do Psychonauts, mas eu vou fazer um vídeozinho rapidinho pra ensinar como é que faz pra instalar isso. Não me preocupa o que você viu aí não, era só tipo um vídeo de 5 horas de review de um jogo que... japonês que eu nunca vou jogar na minha vida. Mas o jeito que a pessoa fala é bastante engajante, então tipo assim... Eu tô o dia inteiro assistindo esse vídeo, em horas, em intervalos específicos. Mas, vou explicar direitinho. Primeiro eu vou explicar como que instala, porque parece que é o que as pessoas mais querem fazer, instalar o jogo, em vez de escutar um cara aleatório falar. E depois eu vou explicar o que foi traduzido. Primeiramente, você baixa o arquivo zip. Tem diferentes formas de fazer isso. As instruções pra baixar o arquivo zip estão no Twitter da equipe Cortex. Se você for lá, você pode ver como que faz se você baixar. Depois de terem eles baixados, você vai ver que lá dentro tem uma pasta que chama Work Resource. Essa pasta, ela contém todos os arquivos da tradução. E o que você tem que fazer pra poder, bom, fazer elas entrarem no jogo propriamente, é achar a pasta raiz do Psychonauts. Você pode fazer isso clicando com o botão direito no ícone do Psychonauts na Steam. E encontrar alguma aba lá que fala acessar arquivos locais. Ou você procura Psychonauts.exe se sua pesquisa do Windows for boa. Ou se você tiver o Everything instalado, que é o que você deveria ter pra poder achar a coisa de verdade. Mas encontrando essa pasta, você puxa do arquivo zip e coloca dentro da pasta. E tudo vai sobrepor apropriadamente. Parabéns, você instalou o jogo. Qualquer problema que você tiver com a instalação do jogo, por favor, fale conosco no Twitter da equipe Cortex mesmo. Que tem lá um como se é uma da mensagem, e lá a gente responde. Agora, o que foi traduzido? O que foi traduzido propriamente foram todos os textos do jogo. Com um asterisco pequeno aqui. Que a gente usou um programa pra extrair no formato correto todos os textos do jogo. Esse programa, às vezes, causou ter uma frase ou outra em inglês ainda aparecer. Porque ele ignorou por algum motivo. E não trouxe a frase em inglês pro arquivo. Então, é possível, embora muito pouco, que você encontre uma frase em inglês. Ou talvez só uma palavra mesmo. Por favor, fale pra gente no Twitter, né? Se você encontrar. Porque é importante. Dito isso, todas as mais de mil, mais de cinco mil, acho que seis mil linhas de texto foram traduzidas pela equipe. E foram revistas múltiplas vezes. Não a que a gente lê, mas fizemos revisões. E além disso, o que eu acho mais legal é que a gente conseguiu mudar a imagem do HUD. O heads up display. Aquela interfacezinha que aparece. Que fala quantas coisas você coletou e quais botões você tem que apertar. A gente conseguiu fazer isso. Então, você vai abrir o jogo que você vai ver. Que tem uma traduçãozinha lá. Um troço que você pode achar que é texto. Mas, na verdade, não é. Quando aparece lá o seu ranking. E a quantidade de criações que você pegou. Coisa bem legal. Então, é. Eu acho que é só isso mesmo. Se você souber de alguém que gosta de Psychonauts, mas não sabe inglês. Mas, redirecione esse vídeo pra eles. Não sei se. Às vezes eles estão interessados em jogar o jogo. E se uma pessoa gostar de jogos de plataforma engraçados. Que tenham história de verdade. E que sejam bem feitos. Na medida do possível pra 2005. Manda esse vídeo pra eles também. O joguinho é muito legal. Se você está assistindo isso aqui. Você provavelmente está interessado o suficiente pra poder assistir. Então. Você sabe o quão bom que o jogo é de verdade. E talvez você seja devoto da igreja do Tim Schafer. Se você for. Manda esse vídeo pra outras pessoas. Ou manda só o post no Twitter. Eu não sou tão exigente assim, não. Compartilha essas coisas pras outras pessoas. Porque esse jogo é muito bom. E ele deve ser jogado. É principalmente isso. Se alguém tiver contato do James Willems. Fala dele. Fala de mim pra ele, por favor. Falou. Obrigado, gente.